O que é o balcão de quartzo? E ele é translúcido, isso quer dizer que a gente pode iluminar ele por dentro. Agora ele está com as lâmpadas, então eu fiz um painel aqui com várias lâmpadas de LED. São lâmpadas tubulares de LED, em que a gente afastando, aqui eu deixei uma distância de em torno de 10 cm entre as lâmpadas e a rocha. E aí dá esse efeito do balcão todo iluminado. Agora eu vou mostrar ele por trás para vocês verem como é que eu fiz. Então aqui eu tenho a rocha, que é o quartzo, que faz essa goleira, uma espécie de goleira, né? Vou mostrar mais de longe. Essa parede aqui é a rocha, rocha, que faz toda a volta e desce. Então na frente da rocha, que eu estou olhando por trás, eu tenho uma chapa de MDF bem simplesinha, em que eu furei e prendi as lâmpadas tubulares de fita LED. Então essa daqui é a visão geral do painel. Esse painel, ele é um pouquinho menor do que a rocha vai ser para dentro, para ele ficar encaixadinho. E aí aqui eu vou deixar em torno de uns 10 cm distante a lâmpada da pedra, que é para dar uma sensação de que a luz está bem uniforme, né? E vou mostrar ele aqui por trás, como é que ele está ficando, como é que eu fiz a amarração. Eu fiz dois furos para envolver a lâmpada, a lâmpada tubular, e aí eu só fechei o lacrezinho. Bem simples. Então a gente instala as lâmpadas, nesse caso aqui eu instalei as lâmpadas com a presilha de nylon. Como é que é o nome dessa presilha? É o lacre, né? O lacre de nylon. Aí eu furei esse painel, porque esse painel não precisa ficar bonito. Ele só serve para a gente fixar. Porque depois na frente aqui a gente vai colocar a rocha de pedra e essas lâmpadas vão iluminar a rocha. Aí a lâmpada vem assim, assim, ó. Daí a gente tira esse encaixezinho, que ele é só uma proteção, né? Porque a conexão elétrica é aqui. Aí a gente compra esse, esse conector, que é chamado de cebolinha, de cebolinha na elétrica. Eu não vou colocar aqui, porque ele requer um pouquinho de força, mas ele fica assim, ó. E aí depois a gente conecta a afiação elétrica através desses dois. E faz todo o circuito aqui. E faz todo o circuito aqui. E faz todo o circuito aqui.